Olá, galera da internet! Seja bem-vinda ao canal Bruno Glass. Você vai assistir agora a resolução de uma questão da prova cinza do Enem 2014. Questão 155. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala 1 por 100 foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Bem, ele quer saber o volume real. Isso daqui significa que, para cada 1 centímetro na planta, corresponde a 100 centímetros de medida real. Se eu tinha aí, por exemplo, esse paralelepípedo reto aqui, ele está medindo 3 centímetros, vou dizer, de altura, 1 centímetro aqui de largura e 2 centímetros de comprimento. Isso, na planta, correspondendo à medida real, cada centímetro corresponde a 100 centímetros. Então, a gente vai ter o seguinte, onde era 1 centímetro passa a ser 100, onde eram 3 centímetros passa a ser 300, e onde eram 2 centímetros passa a ser 200. E aí, a gente quer calcular o volume desse paralelepípedo. Bem, o volume é fácil, né? É só multiplicar 100 por 200 por 300. E aí, a gente multiplica 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6, e coloca essa quantidade de zero aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. A alternativa é... Um abraço, galera, até o próximo vídeo. Dúvidas e sugestões nos comentários.